Fala galera, aqui é o Heavy e hoje eu vou mostrar pra vocês como matamos um boss que faz parte do acesso da Arena Dreamcurtz. O boss de hoje é o Faceless Bang. Para ter acesso à sala do boss o time precisa ter terminado a parte da Barret Cathedral, da Dreamcurtz Quest. Ao entrar na sala, o EK deve chetar o boss e trapar ao lado da pilha de ossos da direita, com a ajuda de Magic Walls ou Hardgroves. O boss não passa em fome, então se o EK não quiser tancar a reta dele, é só jogar uma Fire Bomb exatamente no SQM acima do EK. Inicialmente o Faceless é imune a ataques, e para deixá-lo vulnerável os outros membros do time devem andar sobre os pisos de metal da sala. Ao pisar no último piso, um raio de energia irá sair das máquinas indicando que o boss está vulnerável. Existe um intervalo de tempo para que os jogadores possam matar o boss. Ao matar o boss, o mesmo irá curar toda a sua vida e somorar 3 espectres. O Faceless é forte contra físico e morte, porém fraco contra fogo e neutro aos outros elementos. Depois de matar os espectres sumonados, o time deverá fazer o boss ficar vulnerável novamente. Para isso, o membro da equipe deve andar novamente em todos os pisos de metal da sala. Perceba que estes pisos possuem um cooldown de ativação. O time deve repetir a mecânica para deixar o boss vulnerável 3 vezes, e consequentemente, matá-lo também 3 vezes. O Faceless é um boss 880. Ou ele não te dá nada, ou ele te dá um item muito bom. Geralmente, é 1k e uma terra rod. Porém, se você for sortudo o suficiente, poderá dropar uma Book Backpack, um Ectoplasmic Shield, um Enchanted Pendlet ou um Spirit Guide. Ele é um boss fácil e de mecânica simples, sendo o caminho o mais difícil e por muitas vezes o mais lucrativo que o próprio boss. Então é isso. Siga as nossas lives na Twitch, curta e compartilhe este vídeo, e se inscreva no canal para acompanhar novos bosses. Um abraço do Rap. Fui. 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 Fui.